É uma forma boa de perceber o Bruno Carvalho Pessoa e o Bruno Carvalho Presidente. O que é o Bruno Carvalho sócio, eu vou fazer ao Bruno Carvalho Presidente no dia em que ele não se portar desta forma. No dia em que o Bruno Carvalho Presidente começar a trazer as suas emoções próprias para dentro do clube, começar a trazer opacidade para dentro do clube, começar a pensar que é o maior da cantadeira. Começar a não ligar àquilo que é o maior património, que são os sócios do Sporting. Começar a tomar atitudes completamente agresivas para o clube. O cidadão e sócio Bruno Carvalho vai pegar no Presidente Bruno Carvalho e vai metê-lo imediatamente fora do clube. Isso que ninguém tenha dúvida nenhuma. O cidadão e sócio Bruno Carvalho vai pegar no Presidente Bruno Carvalho e vai metê-lo imediatamente fora do clube. Isso que ninguém tenha dúvida nenhuma.